O maior que você me deu... Cuidado, que daqui a pouco ele vai te dar uma surra de moral É teu sugar chef, tá? Ele tá aí Aham Pelo amor de Deus Ele já chegou Ele veio me demitir, com certeza, Jéssica Ele é daquele tipo rústico Que só demite olhando no olho, sabe? Ai, cadê a Alejandro pra me ajudar, gente? Ferdinando, Ferdinando Ferdinando, eu tenho uma notícia ruim e outra pior pra te dar O que eu ajudo, meu amor? Eu já tô com a cueca borrada Fala logo o que que é Diz logo pra gente Então, a pior é que seu sugar chef está aqui no palácio Já sabia, né, Jéssica? A gente já sabia que o Jéssica já contou Então, a ruim é que ele veio aqui pra falar uma coisa séria com você Alejandro tá lá enrolando ele, mas uma hora você vai ter que esbarrar com ele Gente, eu não ajudo o que? Mentira, eu não ajudo, Jéssica Faz alguma coisa, cara, você não me ajuda em nada Que isso? Calma Eu tá... Tudo bem Por uma questão de sororidade Porque eu amei a tua jaqueta Obrigada Tá? Porque eu quero emprestada Eu vou lá falar com ele, vou lá dar o jeito Vai lá, por favor Vai ralentando ele, vai enrolando Enquanto a gente pensa alguma coisa Enrola, Jéssica Enrola, Jéssica Usa os seus talentos de atriz, Jéssica Isso, isso, Jéssica Ai, que bom que ele vai me ajudar Dona Jo, você encontrou com ele? Sim Como é que ele tá? Ele tá muito nervoso Ele tá com vontade de me matar? Oh, Ferdinando, eu não consegui fazer essa leitura assim, né? Mas eu acho que você devia arrumar um outro emprego Ai, aquele homem é gostoso, maravilhoso demais O Alejandro tá morrendo de ciúme Eu acho que você devia mudar isso Dona Jo, não tem como, eu tenho outra profissão A profissão de comissário é ideal pra mim, sabe por quê? Porque eu viajo o mundo todo Conheço um monte de gente É verdade Conheço vários lugares, Dona Jo Enquanto Jéssica tá lá enrolando ele Vamos pensar numa solução pro Sugar Chef Gente, gente Gira esse palco Gente, gente Gente, gente Gira esse palco Olha, olha Olha, olha Eu tô... Eu tô encantado, realmente Deve ser incrível morar num palácio como esse Agora a conta de luz deve ser altíssima, não? Ah, não sou Joe que paga, eu caguei Uma coisa assim, uma curiosidade Você já tem, assim, o senhor ou senhora Laurence na sua vida? Investimento perigoso pra nós, milionários, essa coisa de namoro Porque você sabe, namora, casa Aí casa, divorcia E aí o patrimônio vai pela metade Eu já quero metade, eu já quero metade É, mas não é sobre isso Os tênis podem beijar alguém assim, assim, sem compromisso Peraí, 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 calma Por acaso você achou que eu... Eu tive segundas intenções com você, Alejandro, por favor, não, desculpa Claro que não, claro que não Claro que sim, me beija, por favor, me beija Não, Alejandro, calma, calma Alejandro, calma, por favor, respira Entrei no ovo, saí, estou socada Calma, meu amor, já estou tentando te ajudar, meu amor Pô, você falou que ia me ajudar, cara Só pra passar a perna e pegar o Sugar Chef pelas costas Nada disso, ô, Ferdinando Eu estou aqui por sua causa Porque eu tenho um assunto importante pra tratar com você É, você veio me demitir, seu louco Você é um louco, você sabe que você é um louco, né? Você é um louco Maricona, Maricona, ele é muito gostoso Eu já não consegui esse ano que gostoso Ele é gostoso mesmo Ele é muito gostoso Mas ele teve a audácia de vir aqui no palácio, cara Só pra me humilhar na frente da minha família Como é que pode isso, Sugar? Ferdinando, escuta Não quero escutar nada, sabia? Aqui, ó As máscaras estão caindo Eu vacilei lá na turbulência, eu sei que eu vacilei Mas é porque eu tava com fome Como assim, com fome, Maricona? Você não sabe não, querido Esse aí, ó, é um pão duro, tá? Fica economizando lanche dentro do voo Dando cotoquinho pra gente, assim, pedacinho de pão minúsculo Confiscando as caixas de suco, tá? Aí eu fico louco e difomei a minha barriga ronca Parece que é a turbina do jato dele Não acredito, lá Lá Você fez isso com meu marido, lá 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 Você não tem certeza? Não, gente Vocês estão ouvindo eu Lá Alejandro Quer saber, ó Eu vou enfrentar você dando um golpe de capoeira Tum dum dum Tum dum dum Tum dum dum Tum dum dum Cuidado, cuidado, cuidado Porque a capoeira dele é muito perigosa Cuidado Maricona, maricona Desculpa, maricona Não encoste em mim, Paul Labracho Tá, eu vou pro quarto Eu vou pro quarto escorrer pela parede de tesão por esse homem Tá Mas ó, saiba Eu deixei a audiência aqui em cima, tá? Pra vocês Quero ver manter suas escrotas Cuidado Pra você Não precisa Obrigada.